Em um álbum, em um artista raci, lança, cantora 5 estrelas, unia em um nível forte, no croa, se a solo guitarra, unia em música, em um lugar para a honra. Convidar o soto, Maita Barona, música, musica. Muita 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 música, musica. Boa noite. Eu não sei também, toda hora de ver Minha é a nossa mãe Toda a vida, a vida e a vida A vida Amém 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 a ser fin Número olhar é o mais triste que é o silêncio me dá um amor Minha arma som a dor que só me lhes é feliz O rio você na noite, é o sonido de tua voz E onde te escondes pra chegar em mim? O sombra de mim Se me lembrou de mim E te quero em tus mãos abiertas buscar meu caminho E te escondes somente comigo Hoje te encontras de ti Hoje te encontras de ti E eu vou apagar em tus mãos a ser minha alma E te escondes com amor juntos da manhã Hoje te encontras de ti 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 Amém. Amém. Amém.